Música É talvez de montaria que eu desci em Paraná Com o caboclo que remava não parava de falar Ai, ai, não parava de falar Ai, ai, que caboclo falador Me contou do lobisomem, da mãe, da mãe, do tajá Do jutaí, que se rio e coloar Ai, ai, que se rio e coloar Ai, ai, que caboclo falador Caboclinho, meu amor, arranjo pra mim Ando doido pra pegar o ursinho assim O danado que se mora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas o dinheiro em que eu comprar esse canaco da semana Eu vou desassossegar Esse brinquedo Ai, ai, que se brinquedo Ai, ai, que se brinquedo Ah, não deixe de se provar Eu vou desassossegar 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 Ai, 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 que caboclo falador Caboclinho, meu amor, arranjo pra mim Ando doido pra pegar o ursinho assim O danado que se mora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas o dia em que eu comprar esse canaco Mas o dia em que eu comprar esse canaco vai sofrer Eu vou desassossegar Esse brinquedo Ai, ai, que se 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 brinquagara Amigo